E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, é isso aí rapaziadinha, vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, deixa nos comentários o que achou do vídeo, o que achou do tema, então bora lá reagir às batalhas né rapaziadinha, tudo legendado, bora, 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 bora. E aí pessoal, beleza? Eu tô pronto pra usar Você falou sobre o presente, acabou ficando passado, a diferença é diferente, diferenciado, por isso não quero ser nem reverenciado, falou do labirinto, ele tem vários lados, ele tem várias entradas, mas só tem um açaí do labirinto da minha mente, no qual não saia ainda, mas mesmo assim eu rimo pra caralho, e de gote o bode já deu chifre, virei o próprio minotauro Eu também respeito a forma que você se expressa, cada batalha que você pisa virá uma festa, você transmite a alegria, mas no meio dos seus moldes esversos tá faltando a poesia que exala, em cada beco, em cada sala, que é muito maior até do que esse que vos fala, por isso que eu tô no talento da poesia, eu não sou o poeta, eu sou o único instrumento, e o mic na minha mão é só uma ferramenta, você rima bem, vai nessa aí, quem sabe tenta 3, 2, 1 Tá ligado mano, é louco forte, desde enquanto eu tava pro sorteio, eu sonhava em ganhar minha primeira norte! Pô, tá pra deitar! Tá falando muito mais, tá na batalha, poetas, meus outros, eu vou recanar com o BK. Ai, entendeu? Levante! Ai meu mano, eu sou assassino, eu tô matando o Nilfim e o Lino, hoje é a gente separar os homens dos meninos! Cê acende, abo de pufete! Tá ligado mel, mano, que eu bato aqui hoje, cê não inocou! Ele até chegou na minha frente e o mano fez speed flow! Toque aqui tá fodido, hoje é que eu to na piira... Imedi four gaguejou que jusma muita jaminha é problema! Fui em quem que vô saia então, foi? Fui em quem que serviu o Imedi-TV do cante, do data a voz eu copiou! Ai, tem fala do cante, Gedão praichem mais da lembrança! Se eu tirar o ovo do cara tá babando o ovo a distância! Cê sabeu como é que é, por isso que eu mando, cê se fodeu Na batalha eu já mando o povo, faço show, cê sabe bem, se comprometeu Mas é porque hoje morre, parceiro vai pra vala É filho da Levi que respeita o rei do Tchulala Respeita o rei do Tchulala Tudo aqui não é sem ponto de fala Sua culpa é o Wismith, seu palhaço Você é um maluco e hoje termina em pedaço Faz um maluco e hoje termina em pedaço Só que de verdade mano, eu vou falar qual que é a fita Porque eu te mato como MC Que eu to pinturando a cabeça no cabide Só que eu to jogando fora pois não vale pra vestir Se a culpa não eu te mato Eu vou te dizer que eu tenho cabeça de gato no meu terreno Eu garanto que isso aqui ta no meu domínio E eu vou rimar nessa batalha como se ela fosse um tremio Ou, cê falou que corta meu pescoço Pronto, eles querem minha cabeça premium Hoje em dia todos querem ter o meu pescoço E esse é o preço que paga por ser um gênio Eu vou te amassar na sua casa Eu to a vontade é que você se fudeu Garanto pra tu que eu to na semifinal Mas diferente de você Não me acho semideus Pois humanos querem seu deuses Ou, sem semideuses na prática Aí a fome fala mais alto que o diabo E esse semideus tem que ter um acima automática Ou, vou te mostrar com classe Irmão, aqui você não seduz Falaram que o Cló ia ganhar essa batalha Então cê ta amarrado em nome de Jesus É só que a fé não é instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam seu pau pegadíssimo igreja Por que cê não entende aliado? Esse daqui é o versado Vem move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que ta errado Rapaz move postanhas? Calma aí! Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se foda o hitter Aperta move post que cê põe no twitter Cê ta entendendo? Eu to brincando isso que você ta falando Pega essa minha visão A fé ta dentro do coração Como o amigo falou em sua religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente ta Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu to ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olhe bem aqui pro MC na sua prete Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava que eu ia encontrar Com ele pessoal mesmo Você vai te cumprir Palavra do vídeo-o-game Eu sou melhor MC da noite, o maior campeão, o que mais ganhou E agora eu também sou a cara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou, você já entendeu Você que é o Salvador, mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas, eu tô o Judas Tadeu Você é o canalha fardado que cuspiu em Jesus Ele não é, porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa porra é clandestina, foda-se a sua carteirada Você não é do Judas, tá ligado que cê é corrompido De mais ao lado de Jesus, sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado que eu não quero só ganhar porra Então, deixa aqui, eu tô na Santa Ceia Você já é o meu pivete, cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo? Quando Jesus abre a boca Não aceia ele, coloca o vão Se você chamar uma Santa Ceia Você tem que tá preparado para essa traição É porque eu vi de boa que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção, eu sou honesto Mano, você tá ligado? Eu não quero ganhar folha em a palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei? Meu mano, é sério mesmo que eu tenho que te explicar Que veja abandonar a quebrada que eu nasci E eu coloquei ela naquele lugar que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador Com esses papos chatos agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cora, com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a fita? Cê pode me julgar, só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida escrito com letras de ouro D. C. E. O. D. C. O. D. Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto de poder participar Pegar uns oponentes que eu sei que é fora da caixa E alguns mares eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um fora do eixo Mas é por isso mesmo que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua grima parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhece o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender que os limites faltam passar O MC na minha frente, eu preciso vir atropelar O inimigo cê precisa atropelar Fora da caixa, eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso, e agora, o chapa te desmembra É sério, Sofia, sei que você lembra Rimo na sala de estar, porque eu tô criando asa É que no Ana Rosa eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu crio um ataque e disciplina Eu tenho serviço para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Cê me botou no meu lugar e eu vim pra batalha de rima Esse aqui que é o meu lugar Esse lugar eu sei que vários querem estar Então acho melhor você representar Senão vai vir outro melhor e te tirar desse lugar Isso é norte, tem corte, mas só deu rima É um curto, circuito, mano, aqui no intuito Eu tenho os conteúdos, eu tô estudo Nossa, tu fala, vou me misturar e tem Mas sou aquele que dedica o coro Agora o cara é vinda da batalha de rima Eu tô conseguindo o trem Vamos, dois, a verdade, dois Chegamos até aqui Mostrando todo o talento, argumento de MC Mas dessa você não passa, mano Como um obstáculo O matemático que pensa, mas sem fazer cálculo É no automático, como um manual Como de um carro, você é um sarro nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival Pra mim você é gol e eucalipto, eu sempre dou pau Importa quem que vença, mano, essa é a diferença Minhas rimas não, não grito, mas só o que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui encerra a tua narrativa Demorou, só que eu te mato e mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo que eu tenho Falou de eucalipto, agora então não fode Me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode Agora você morre, é na final da morte Por isso você disse que você que faz o toque Por isso o mano sabe que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto pra aquele que morre mais Eu estaria tendo, porque eu sou hip hop Se não um circuito curto, eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa desse seu coelho Tio, entende como eu falo pra você Matemático nessa quebrada Pra ele que quer ser matemático E o barão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma de MMC Bate palma, ei Você é o Raul Schensel, foi isso que cê falou Só que na metamorfose foi que o crime te matou Porque nessa batalha o tubarão tomou no cu E depois que eu mato ele, cês grita, toca Raul Por isso que eu te mato, mato toda semana Sou clássico brasileiro, elege meu urbana Porque eu sou um belo de um músico Região urbana é eles assistindo, conquistando o público Como pais e filhos, eu sou um filho sem pais Ou como eu sou no trilho, eu sou um filho sem pais Eu voltei da trincheira, mas eu atiro nunca mais Entre a arma e a reza, a oração vale bem mais Conheço tudo, então bem-vindo à guerra Eu já fui um sem pais, eu sou o filho da guerra Pra mim você é um freguês, falo só uma vez Claro que eu sou sem pai, mas avançado em japonês Essa é a tradição, então veja o detalhe Pais e filhos assistiram, oficinas de freestyle A qual tava presente, olhando pais e filhos Pois quando tem batalha, não vai ter tempo perdido Eu valorizo todos, e eu vejo os hormônios Da legião urbana, até até os demônios Se você errar os teixas, há 10 mil anos atrás Porque MCs igual antiga não fabricam mais Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafa, isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Mas eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei, igual o zé Uou, você vai ser a garrafinha Vou jogar você, e eu quero ver se cair em pé Eu já tô de pé, então de pé Eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa é da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro, agora você já desinfeta A culpa de um foguete subir não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Precisamente inteligente, como pode ser Tão intelectual, ao mesmo tempo Tão indigente, não sei como pode Tá ligado, mano? Que minha rima não é hilária Desculpa porque eu não sei ter gravidade Dentro do foguete, mano Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi, o estudo que eles me proporcionam Não vai me qualificar É isso daí, eu vou te falar Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado e tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado, desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado a Jota Mas desafiou o Tubarão Irmão, o que que vai acontecer a Jota? Então liberte suas mágoas E liberte todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai de assassina Você tá ligado, você não tem disciplina Água que me alimenta é que te elimina Hoje você vai, essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quad Ó É o do ouro da Jota É, o do ouro 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 Tá repreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Viva de 3 2 1 Viva! Ele é violento Entrou no penal Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir Mambo é de popó Viva! 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 Arrubado! Você jogou na água Eu vou te cobrar Jogou a água Hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Nós levanta da cama Eles aclama Sei que eles aclamaram E nós tem que pensar Que pra dois tá aqui Outros 14 sonhos ficaram Na semi Na segunda Na primeira fase É As vezes eu me senti Jesus Tentei procurar minha segunda face Porque o mundo bateu na primeira O mundo pediu rimas verdadeiras O mundo me ensinou a rimar E a sentar em uma cadeira Eu tive que escutar professores Professores que vieram no queto É Igual o Barreto escutou o Coy Sentiu o Coy e escutou o Barreto Quando eu comecei a rimar Não sabia falar de ataque Até você mostrar pra mim Que Jesus Cristo Não habita somente no tempo Sim nos atabaques Até você me explicar Que Jesus também habita em SP Porque Jesus habita no Amém Mas você me ensinou que também Laroyer Eu juro que eu não consigo expressar tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior trap só Pera que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mas já existe É por isso que é sem tramping É por isso que agora eu vou de pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo o burrito da bala Quando eu tô te ver eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de no olhar do meu olho e me cara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala É Bala na casca Sabe o que é que você é o Rafael? Vai perder o problema, não sei, agora eu sou cruel Sem maldade, hoje você é um arrombado É o inteligente virando mais burro, você que é o mais burro O secundário do Leonardo Sem maldade, true, sabe o que eu falo, pato? Não, você não é o que representa a cru Sabe por quê? Nego, você perde ali Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha Um golpe reconhece o outro Então o Brenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana Só que ele usa a mente Ele acha que tá à frente é extraordinário, otário Eu penso com os meus punhos, afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sapiência, eu vim de São Paulo Ele é o crânio, se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade, camarada Se é um infeliz e sem inteligência Cadê o seu plano? O que que ia dar? Eu tenho dialeto Se vai naufragar, eu não tenho meu papo reto Se é o Rafael, eu me olhei no espelho A arma dele é um gato, eu uso ela no cabelo Sem maldade Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah 3, 2, 1, e mais Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade você ficou na sala inventação Você e sua força não é nada sem o seu ser Sem maldade, sabe que extravasa Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Cada vez, cada vez isso aí de novo A cidade é esse cara, babo alvo Sem maldade que não sobressai Eu tô no plano, você é um raibonza Ainda responde, vai Sem maldade, sabe que é um sequela Você no computador não é vela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador E eu jogando o inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma, porque rimando você que é um sequela A batalha da morte, sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma minha família Porque a minha paninhada não tem falha Mas quando vocês viam subir aqui E fala pau no cu da Zio de alguma batalha Eu nunca fiz Ele falou pau no cu aqui da noite Não é rei, ele é zé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui Quem fala o que quer Desculpa o que eu quero E eu falo que eu quero Porque eu mando de pistaria Meu parceiro sem pensar Então mano, é dois a zero Aliás, é três a zero Porque você até agora Tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que o seu espero Eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado? E eu não entendo se esse rap é um reino O plebeu acabou de chegar O plebeu acabou de chegar Eu era o plebeu E depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu seita no trono da norte Não vai ter abandono Vocês entenderam? Toque a fita Porque esse cara caminhando É só tropeço O magão da norte Aí vira a passagem O macho da norte Vai te virar tua vez Vai e conta Como que ele vira tua vela Se esse cara não é cria Todo sorte dele ele copia Mano, puta que pariu, nego Quando eu vou te faria Você vem falar com o cria Que ele é bom Mas agora que ele é rei, mano Foda-se, é a monarquia Porque ele se bateu Mas o povo vai ganhar Que rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Realmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro Era diferente Viva o Corinthians E também viva a panela A minha fama Porque esse cara tá fugindo Fala pra corretas do placar Ganhar mais sete noites E só tá comigo Ai, eu posso ganhar Mais sete noites É só com as sete em edição Porque esse cara Pra se destacar Sete banho Eu fiquei sempre sem colar, negão Aí ele quer pagar De fiel pra bom Mano, como que você É tão panela Tão ramela Eu cheguei lá, parceiro E amassei MC fraco que na frente amarela MC fraco que na frente amarela Só que você amarela Foi três a zero Então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui Rima mais E o que lua Também rima mais que você Só pra você Rima mais do que você Já era magrão Você perdeu parceiro E você nem se encolar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Não tá pro Rio de Janeiro Quem é você pra expulsar Quem é você pra expulsar Vai ser o seu papel Aqui é só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Sim, pai eu tô lá E sexta-feira eu volto Pra poder te amassar Aqui Ele tá Acharam que ele é o brabo Ele quer mesmo vingar O que lua Vai ser o que lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessa Verda rima sua Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha Vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale O peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale Uma lágrima rolando Então você aprende É sem desaforo Hoje você sabe Vai tomar um coro A minha rima vai te deixar No prejuízo O valor do meu sorriso É o preço do teu choro Então Só que você é um mito e sorridente Melhor ser impudentista Que eu corto sua artéria Se você sorrir Sorri pra minha bala Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino E hoje você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte E avisa que os premeus Tá chegando E o castelo vai pegar fogo Não Tudo bem meu parceiro Por isso que agora Na verdade esse é o critério Mas se o castelo Pegar chão Você tá fudido Ele é o Júlio César São vocês que tem império Isso que é foda Por isso que Agora você vai aguentar Minha revolta Todas vezes eu perdi Pra mim Não pra você Então prepara Que a rainha dessa pôr tá de volta Vai Aí Você disse que eu juro pra você Toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado tisso Quando ela vê que ela não tem se style Ou ela acelera Ou ela tenta convencer Vocês e jurados no grito Não adianta Pensa Rima Foi simples Por isso que hoje Rima pra caralho Então vem me mostrar Meu seu maior rugido OLEOTO Pro Hércules Você é só mais um dos meus trabalhos Deusinho, pode crer, ô menino, hoje, aqui na rima, eu te ensino, acho que você nunca assistiu Simpson, nunca deu seu crush, o palhaço, o assassino, e você, vou encher de bala, porque você não sabe o que fala, deixa aqui a Jocie Levis que te cala, respeita nessa porra com a rainha do tio Lala, e é cara de São Paulo, você não fala, tem moral, por isso você pula na bala, é de São Paulo, você é o crush, eu sou o party, hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara, tá entendendo? Você acha que é rainha esse reino, não é reinado pela sorte, então demorou, já que ele é o juiz, daí a César, o que é de César, e pra morte, que é da morte A César, o que é de César, e a morte, que é a morte, por isso que agora eu mando você em medo, então vou te entregar tudo que é seu, a lágrima, o choro, e também engole seu medo Essa aqui é a vida, e a diferença, por isso que agora, deixa eu te explicar, eu sou aquilo que eu quis em cima do palco, porque eu não sei a ti, então você vai me respeitar Mas você não falou que você não perdeu pra mim, foi pro seu próprio medo, por isso que você está ausente, nossa, ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis, a Levis que hoje tá presente, vai perder de novo, vai ser pra você, não tá entendendo? Quer meu incentivo? Cala a boca, Kurt, que eu sou o It, a coisa, seu nariz vai sair vermelho, mas vai ser outro motivo O bubef é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida, e coloquei 10 milhões, e isso vale minha vida Então tá no silêncio, eu venho pra bater, e realmente, eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso, não salve pra NASA, a energia do poliseu contaminando minha casa Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado, quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando, você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando, cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando, então eu ajeito o anguógrafo e te apanhando Que nem te burra, falta bem direito, eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo que eu faço meu compromisso é você que tá apanhado E o primeiro round provou isso É, pode vá, se o bom eu apanhando não foi primeiro lugar Foi no primeiro round, eu venho pra lembrar Só igual o Creed, eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso, você é Creed, eu sou rock, o que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal é rima boa Vovô você esqueceu na morte, quem que é o talento do rock em baltão? Ele é o rock e eu sou o Creed, ele que domina, eu domino o beat Realmente você é o rock, pode crer, o meu onge chegar, você tem que morrer Só parabéns, ô seu fute, sempre que você colar aqui, muito bem recebi O seu tininho até o teu a noite faz, e nós se quando que a gente voltou até há Mas tudo bem, acontece meu parceiro, é, é normal, é do Rio de Janeiro Mas pode pá, isso a batalha me vai ou, agora o oprimido vem matar o opressor Só que minha rima improvisada, é por isso que eu consigo Hoje eu dou risada e é na cara do perigo Cusão, eu vim pra fazer improvisação Para com a organização e não para comigo Valeu, falou que bota água, contagia Cheguei 12 horas, eu saí depois meio dia Falou que te valeu, aqui você baba ovo Para mim o opressor, que é a cor do seu corpo Esse papo, nós estamos falando de batalha, eu sou arrombado Não falo mesmo com você não, levanto o papel, vou falar do original Cadê o Nelson? Se a rima quer decorar, desse cara quer me mandar Tá contando quanta dela, acha que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara? Pra mim cê não vai ser, fala do original Então manda vir o cante Ele é sequela, ele falou que eu conto com panela Ah, vai tomar do cor, rima mesmo Pimenta do dos outros, é referência A rima, só que a três dele foi decorada Dá pra você tentar mandar uma improvisada Só que hoje você se fudeu Eu sou do coliseu, futuro é de preto Essa casa também tem a eu Eu falando, no batatinho gringando Calma, calma meu parceiro, você não tá rimando O justiça na panela, cê vai sentir na pele Para a sua boca e pega a toalha pro WL 5, 2, 3, 2, 1 A rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rima com os outros, então tá facinho Aí bando de baba a ovo, traz o cachorro putado Rapaziada, foi só o primeiro áudio A gente tá na casa, mas irmãos estão também É diferente, mano, a linha é treno E entre rima bem e não Rima tão bem desse jeito Mas eu garanto que entre maus e bons Eu mantenho respeito Entre pedras e caminhos Entre olhar pro lado Ver o irmão que faz o que eu faço E ver que eu não tô sozinho Eu te falo, mano, que eu fiz de adapa Que cara é de inimigos Mesmo quando eu não fiz melhor ataque E eu não sei se tem É, qual é a próxima estação do trem Eu não sei se eu vou limar mal ou bem Mas minha lírica é beleza Tem que eu pensar pra esse Cobain Eu não sei se tá bem Eu não sei se eu sou um bairro Mas eu sei que eu vou além E tem um esporte e vai Só que eu faço minha rima Tô a forma legal Nem bom, nem ruim Minha rima é fenomenal, tio Tipo o Ronaldo, eu me assemelho Muitos acharam que eram um fenômeno E eram joelho Caíram, por isso agora Você se engana Quantos cães de Cobain Não morreram antes de chegar no Nirvana Antes de chegar, antes de chegar no Nirvana Aproveito meu final Antes de chegar a semana Por isso que eu tô mudando Eu mostrei inteligência Sou o Ronaldo Cabelo zoado Hoje virou tendência Pode ser Qual a prepotência Que não tava nos antigos Quando eu ia ver a essência Por isso hoje em dia Te falo, irmão Que eu sou guri Eu sou gaúcho Qual dos dois quer um Qual dos dois quer um irmão Cê não terminou Termino Cê fez a terminação Eu sou homem Eu sou menino Eu não sei Mas eu tô na trilha Jesus é um homem de verdade Pinóquio me ensinou A ser um menino de mentira Mas ainda era de madeira Eu vejo répers que se assinam a dúvida E ainda precisam de uma mamadeira E eu te falo, mano Que eu tava a manhã inteira Pensando que eu ia encontrar soldado Cheguei aqui Vi só um buraco na trincheira Eu também vi só um buraco na trincheira Eu não quero ser um fraco nessa primeira Ou seja, faço o legado Menino de madeira Sou feito pelo mesmo material Do objeto que fui crucificado Bate palmas Bate palmas, vai Então rapaziada Foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal RimaSoloHD Tudo legendado Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou